Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai estar finalizando a parte referente à venda. Só para a gente lembrar o ponto que a gente parou, nós já tínhamos feito a parte de listar os produtos, fizemos a cesta de compras, fizemos a parte de finalização, fizemos algumas coisas já do botão finalizar para mostrar, por exemplo, o horário, o total, o funcionário, o cliente. Falta agora basicamente pegar essa venda e vincular a cesta de compras. Eu já andei adiantando algumas coisas, porque são coisas que eu já comentei durante o curso. Então depois vocês baixam o código no GitHub para verificar, por exemplo, nas videoaulas anteriores eu estava usando a barra de paginação embaixo e em cima. E eu mudei isso aqui, então eu coloquei esse Paginator Position para ele ficar só embaixo. Outra coisa que eu já fiz, no botão salvar, no botão finalizar, eu coloquei o ActionListener, do Reset Input Ajax ActionListener, para ele não ficar com aquelas marcações vermelhas, que nós já vimos em videoaulas anteriores. E, além disso, eu também já coloquei os campos obrigatórios onde for necessário. Por exemplo, o funcionário, ele é obrigatório. Então eu tive que colocar record true e record message nele. Colocando for e colocando id no output label e no selection menu. Então são coisas que vocês já sabem fazer, depois é só pegar o código no GitHub aí, para dar uma comparada. Aí eu também já fiz aqui, coloquei um código no botão salvar. Eu já criei o método salvar aqui, por enquanto ele não faz nada, mas eu já criei aqui, chamando um ActionListener aqui, dando um update no Growl. E quando ele completar, ele fecha para a minha tela. Beleza. Vamos agora, então, começar a fazer a parte da venda. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu vou ter que fazer uma validação referente ao valor total, né? Porque se o valor total for igual a zero, eu não posso deixar ele salvar a venda. Por quê? Quer dizer que não tem produtos. Então eu vou vir aqui, então, vamos fazer primeiramente essa validação. Para fazer essa validação, vai ser bem simples. A gente vai vir aqui no método salvar e vamos colocar um if. A gente vai comparar se dentro da venda o valor total ou o preço total é igual a zero. Tá, só que essa comparação aqui, ela não funciona para tipo Big Decimal. Lembra que o tipo Big Decimal é um tipo específico que ele tem as próprias particularidades dele para trabalhar com valores numéricos. Para isso aqui ser feito, você tem que fazer da seguinte forma. Você pega o preço total, aí você coloca ponto. Você vai colocar no caso, a gente vai ter que comparar no caso o Signum dele. O que é o Signum? O Signum, basicamente, ele vai pegar e retornar a parte inteira dele. Pode ser feito assim, se você quiser. Mas tem outra forma que eu, particularmente, acho até a mais correta. Mas vamos ver aqui, então, por exemplo, essa Signum. Então, o Signum, ele vai pegar, converter ele para um número sem sinal, aí eu consigo comparar com zero. Se ele for igual a zero, eu vou colocar uma mensagem aqui. Vamos colocar uma mensagem aqui para a gente ver. Então, informe pelo menos um item para a venda. Pelo menos um produto, na verdade. Pelo menos um produto, um item para um item mesmo, para a venda. Só para a gente saber. E vamos dar um return aqui. Opa! Vamos dar um return. Agora, testando, então, vamos rodar aqui. RUM AS, RUM ON SERVER. Então, como só lembrando, o Big Decimal, ele tem várias funcionalidades. Todas elas voltadas para trabalhar com esse tipo aqui. Ele não é igual, como eu falei. O mais fácil é você trabalhar com int e com doble. Mas também eles são bem limitados. Então, ao você dar o ponto aqui, a gente tem vários métodos que você pode trabalhar. Então, aqui o Signum, o que ele funciona? O Signum, ele é para comparar. O Signum, ele pode valer menos um, zero ou um. O que ele quer dizer? Se o valor for negativo, ele retorna menos um. Se o valor for positivo, ele retorna um. Se o valor for zero, ele retorna zero. Então, eu vejo se o Signum é igual a zero. Ou seja, se o Signum é igual a zero, quer dizer que o número que ele está armazenando é zero. Então, resolve o problema. Então, eu vou vir aqui, finalizar. Vou apertar o botão salvar. Assim, eu preciso colocar um funcionário aqui. Se eu apertar o salvar, informe pelo menos um item para a venda. Beleza, fizemos então a primeira parte. Agora, eu vou ter que fazer a parte onde eu associo a minha cesta de compras com a minha venda. Tem várias formas de fazer isso. Alguns podem falar assim, usa o OneToMany e usa o modo Cascade do Hibernate. Eu, particularmente, detesto o modo Cascade do Hibernate. Eu já tive muitas dores de cabeça. Por mais que na documentação você leia, eles falem. Eu já tive muitas dores de cabeça. Eu prefiro fazer manualmente as inserções, porque eu acho que eu tenho um controle maior do que está acontecendo. Então, para esse curso, eu vou fazer de um modo manual. Como que vai funcionar? Lembrando a nossa modelagem, o item venda depende da venda. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que salvar a venda. Pegar o código da venda salva. E daí, o que eu faço? Aí, eu consigo, no caso, estar depois fazendo os salvar da vida. Então, eu posso salvar vários itens para aquela venda. Beleza. Então, isso quer dizer que o salvar ou o merge, vamos, por exemplo, fazer com o merge, então. O merge, ele não vai servir para essa necessidade. O merge ou o salvar. Não vai dar para utilizar o que nós temos no generic DAO. Eu vou ter que criar um novo salvar ou um novo merge. Tá. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, a única exigência que eu preciso, é que o método, ao salvar, ele precisa trazer para mim a chave primária gerada. Então, nós vimos isso em uma videoaula passada, que o save faz isso. O save, ele traz a chave primária dentro do próprio objeto que ele salvou. Já o merge, ele retorna, cadê o merge aqui? O merge está aqui. O merge, ele retorna para nós a chave primária de quem? O objeto com a chave primária que ele salvou. Então, vamos tentar fazer com o merge, que é o que a gente está mais utilizando. Então, beleza. Vamos lá no venda DAO. Vamos criar um merge novo. Então, eu vou vir aqui e colocar public void merge. Só que esse merge, ele vai receber duas coisas. Ele vai receber uma venda. Uma venda. E, além disso, ele vai receber uma lista de itens da venda. Então, ele vai receber uma lista de itens da venda. Ele vai receber uma lista de itens da venda. Então, ele vai precisar trabalhar com esses dois. Então, ele primeiro vai salvar a venda. Com a venda salva, aí o que ele faz? Ele percorre adicionando os itens. Ou seja, nós vamos fazer manualmente. Beleza. Vamos começar, então, fazendo a primeira parte. Eu vou copiar aqui do generic DAO, esse começo aqui do merge. Vamos copiar aqui. Porque eu vou precisar usar a transação. Por que eu vou precisar usar a transação? Eu vou precisar usar a transação, porque se der algum problema no salvar. Por exemplo, der um problema no salvar a venda. Então, eu não posso salvar os itens venda. Ah, a venda salvou e o item venda não salvou. Também tem que cancelar a venda. Então, eu vou precisar, principalmente, essa funcionalidade aqui. A gente vai ter que trabalhar bastante com o rollback. Então, essa primeira linha aqui, tranquilo, eu pego uma sessão. Aqui, eu crio a variável da transação. Abro uma transação. Essa linha aqui, eu apago, porque é aqui que eu vou implementar o novo código. Se tudo der certo, eu faço um commit. Aí, no caso, eu não vou precisar dar return, nesse caso, nesse merge. Caso der algum problema, eu faço o rollback e repropago o erro. E, dando certo ou dando errado, eu fecho a sessão. Beleza. Vamos começar com a primeira parte, que é salvar a venda. Então, para salvar a venda, é bem simples. A gente vem aqui, sessão.merge, e salva a venda. Só que, qual que é o problema? Essa venda que veio aqui, é uma venda sem chave primária. Ou seja, ela não tem a chave primária. Ah, vamos até, vamos usar o save, vamos esquecer um pouco o merge. Porque, na verdade, eu não vou editar, né? Eu não vou editar a venda. Na verdade, se você pensar no sistema de farmácia, não há edição da venda. Ah, mas se o cara devolver o produto, isso chama-se estorno. O estorno, na verdade, não é um cancelamento da venda. Vamos usar o save mesmo. Então, vamos chamar de salvar. Troca aqui, então, para salvar. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou receber aqui uma venda, que ela está sem chave primária. Eu vou vir aqui, ó, e vou mandar salvar ela. Sessão.save.venda. Vamos só fazer um teste para mostrar para vocês, ó. Eu vou agora, por enquanto, mandar salvar só a venda. Vou debugar só para vocês verem o negócio. Então, eu vou vir aqui na venda, vou rodar com o debug. Vocês, por enquanto, não precisam rodar com o debug, só para mostrar uma situação. Ah, tá. Faltou. Pera aí. Então, aqui no VendaBin, vamos já acertar também. Deixa eu fechar aqui essas telas. No VendaBin, vamos colocar aqui, então, depois do if, coloca CRIOVENDADOWN, né? CRIOVENDADOWN, igual a NEWVENDADOWN. E passa aqui, VENDABIN, ponto, salvar. Eu vou passar, no caso, na verdade, eu vou ter dois salvar, né? Se você for ver, ó, eu tenho dois salvar. É esse segundo salvar aqui, ó. Eu vou passar a venda e o item venda. E vou colocar uma mensagem de sucesso. Se tudo der feito corretamente. GlobalInfo. Então, venda realizada com sucesso. Beleza. Vamos agora debugar, só para vocês verem. Debug S, debug no server. Então, vamos ver. Lembrando aqui, ó, no meu MySQL, deixa eu só rodar, eu não tenho nenhuma venda. Ele vai salvar a venda sem a cesta, tá? É isso que vai acontecer. Então, vamos ver ele rodar aqui. Deixa ele carregar aqui, pronto. Então, por exemplo, vou adicionar algumas coisas, alguns itens no meu carrinho de compra. Adicionei aqui, ó, deu R$ 25,00. Finalizar. Vou marcar o cliente aqui, a Patrícia. E vou vender para o Sérgio. Beleza. Salvar. Beleza, vamos lá ver o debug. O que vai acontecer? Ó, vamos olhar no caso. Ó, perceba que o venda, ele veio com código NULL. E o item venda também, ó. Ele veio com código NULL também. Mas a venda veio preenchida, ó. Veio com o funcionário, o funcionário certo, que é a Patrícia. Veio com o horário, veio com o preço total, veio com o cliente, que no caso é o Sérgio, que está dentro de pessoa aqui, ó. Então, ele trouxe certinho. O único detalhe é que eu não tenho chave primária. Vamos olhar agora, então, aqui, ó. Então, aqui, ele capturou a sessão, criou a transação, iniciou a transação, chamou o save. Olha a venda aqui agora, ó. Agora, ela tem código, ó. Código 4. Então, essa é a vantagem do Hibernate. Quando ele salva, o objeto, ele já preenche o código no objeto. Então, aí, ele dá o commit. Aí, beleza. Ele salvou a venda para nós. Então, ele já salvou a venda para a gente. Só que agora vem o porém. O que vai acontecer agora? Agora, eu vou precisar salvar os itens venda. Então, ele salvou a venda. Venda 4. Mas a venda 4 está sem nenhum item venda. Então, está incompleto. Agora, eu vou fazer a parte de salvar o item venda. Vamos lá no Venda Down. O que eu vou fazer? Então, aqui nesse ponto, a venda não tem chave primária. A partir dessa linha, eu sei qual é a chave primária. Vai ser o 5, a próxima. Mas, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for em cima do itens venda. Então, eu vou fazer um for aqui, capturando. Então, eu vou fazer um for. Vou criar aqui uma variável posição. Começa com zero. Enquanto a posição for menor que o tamanho da lista. Isso aí nós já fizemos em outros momentos. Posição mais mais. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou capturar um item. Então, item venda. Vou capturar um item da lista. Nós já fizemos isso. Nós aprendemos. Eu uso o comando get. Então, eu estou pegando aqui o item da linha corrente. O item da linha corrente, ele já tem, basicamente, ele não tem código, ele já tem preço parcial, ele já tem produto, ele já tem quantidade e ele não tem venda. Ou seja, ele não tem venda e ele não tem código. Mas qual venda que é? Essa daqui. Então, eu vou setar a venda dele aqui. E o código eu preciso setar? Não. O código é o próprio banco que vai setar para nós. Aí, o que eu mando fazer aqui dentro? Eu mando com a mesma seção salvar o item venda agora. Toma cuidado, aqui é o item venda. Então, para uma venda, ele vai salvar N itens. Como estão tudo dentro da mesma transação, se der problema para salvar a venda ou se der problema para salvar o item, ele vai dar rollback. Vamos testar agora, então, para a gente ver. Então, vamos rodar aqui, novamente, com o debug, só para vocês verem. Deixa eu parar o tom cat aqui. Então, debug as, debug on server. Eu estou até com ele, agora que eu vi um errinho aqui, eu coloquei no botão salvar, no on complete eu coloquei show, na verdade é hide, né? Porque senão ele vai ficar mostrando. Então, aqui, vamos colocar aqui. Então, no on complete, deixa eu colocar aqui, é hide. Acabei de colocar, beleza. Então, vamos ver aqui como que ficou o hide. Finalizar. Vamos ver. Campo funcionário obrigatório, beleza. Finalizar. Se tentar passar com zero, vai formar pelo menos um item para a venda. Beleza. Vamos aqui, então, tentar finalizar agora, então, uma venda. Vou tentar vender, então, esses três produtos aqui, ó. Deu 58 reais. Vou apertar o botão finalizar. Então, eu vou escolher aqui a Patrícia. E vou tentar escolher como cliente aqui, por exemplo, o Sérgio. Beleza, então. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no salvar, então. Vou apertar salvar. Aí, ele disparou para mim já o evento, né. Vou vir aqui. Vamos ver o que vai acontecer, então. Então, lembra que eu tinha três produtos. Então, ó. Eu tenho três produtos, ó. Três itens. E tenho uma venda. Então, ele abriu a sessão. Abriu a transação. Tentou salvar a venda. Aí, ó. Ele deu insert na venda. Beleza. Agora, a venda tem código 5, ó. Agora, se você vier aqui no banco. Ah, por que não está aparecendo venda 5 ainda? Porque eu não dei commit. Lembra? Ele está, por enquanto, na transação. Agora, ele vai fazer repetição. Entrou no primeiro item. Pegou o primeiro item. Está aqui, ó. Pegou o primeiro item. Setou a venda do primeiro item. Mandou salvar o primeiro item. Então, ó. Aí, ó. Salvou o primeiro item. Agora, ele vai entrar. Pega o segundo item. Seta a venda para ele. Salvou o segundo item, ó. Agora, ele entrou. Pegou o item. Opa. Sem querer, eu acabei dando um... Pulei já para a mensagem de sucesso. Mas aí, o que ele fez, ó. Ele salvou, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele salvou uma venda. E três itens, ó. Agora, se você vier no banco. Dá um refresh, ó. Aí, ó. Venda cinco. Deu 58 reais. Foi feita quatro e um. Do dia 10 do 11. O cliente é código um. Funcionário é código dois. No item venda. Agora, vou dar um refresh. Aí, ó. Eu tenho aqui, ó. Os preços parciais de cada um, ó. O código do produto. E a qual venda ela pertence. Aí, ó. Vamos agora testar sem debug. Só para vocês verem, ó. Deixa eu tirar o debug aqui. Deixa eu tirar os debugs. Só para a gente ver que a venda está dando ok, ó. Então, vou dar um refresh aqui, ó. Então, vou vir aqui agora. Vou vender, por exemplo. Dois desse. Um desse. Três desse daqui. Então, deu 146 reais tudo. Finalizar. Quem vai vender é o Sérgio. Vai ser uma compra à vista. Então, eu não preciso marcar o cliente. Salvei. Aí, ó. Venda finalizada com sucesso. Agora, se você vier aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Venda seis. Cento e quarenta e seis reais. Não tem cliente. O funcionário é um. É o Sérgio. E os itens venda estão aqui, ó. Três itens venda. Falta agora limpar a tela de venda, ó. Porque ficou. Ficou populada a cesta de compras. Ficou populada o funcionário. Ficou o valor. Ou seja. Só que como essa aula ficou um pouco longa. Eu vou pará-la aqui agora. Na próxima videoaula, então, eu mostro como zerar essa parte da cesta de compras. Beleza? Então, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.